Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Apocalipse capítulo 20 versículos dos 5 ao 7. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bemventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, por esse, completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Diferentemente dos fiéis, vivos ou mortos, quem morreu rejeitando a salvação oferecida por Cristo não ressuscitará por ocasião de sua segunda vinda, mas permanecerá morto até o fim do milênio, quando ressuscitará para receber a recompensa final de seus pecados. Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto da sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. A partir desse momento, ele realizará a última obra de engano na terra, preparando um exército numeroso como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Amém.